Música O Tribunal de Justiça instalou hoje duas novas unidades judiciárias na comarca de Rio Branco. No ato de instalação, o TJ do Acre impulsou juízes para Sena Madureira e Senador Guilmar. Provada pelo Tribunal Pleno Administrativo no mês de agosto, a instalação de duas unidades judiciárias foi realizada nesta quinta-feira pelo Tribunal de Justiça do Acre. Foram instaladas a segunda vara do Tribunal do Júri e o Juizado Especial de Fazenda Pública, ambos da comarca de Rio Branco. A segunda vara do Tribunal do Júri julgará os crimes dolosos e presidirá o segundo Tribunal do Júri. Para o desembargador Pedro Ranze, a instalação desta vara traz resposta à sociedade e auxilia no cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós entendemos que havia necessidade de instalar outra vara diante do crime de homicídio, de tentativa de homicídio, esses crimes de Comunidade do Tribunal do Júri, são crimes muito violentos e exigem da sociedade a resposta mais imediata. Então, nesse sentido, que sempre a perda de um familiar representa um grave prejuízo às famílias das vítimas e com isso nós damos uma resposta mais objetiva, mais rápida, assim pensamos, e ter uma gestão mais eficiente. O Juizado Especial de Fazenda Pública, instalado na mesma solenidade, irá julgar situações como anulação de multas por infrações de trânsito, impugnação de lançamentos fiscais e questões tributárias. Na mesma solenidade de instalação das unidades judiciárias, o juiz Edinaldo Muniz foi empossado como titular da vara cível da comarca de Sena Madureira e a juíza Thais Queiroz Calil como titular da vara criminal da comarca de Senador Guiomar.